Eu sou uma fruta gogonha, eu sou a mosca. O disco Baden Powell à vontade, lançado em 1963 pela gravadora Elenco, é um dos trabalhos mais importantes do grande mestre do violão brasileiro. Como o título diz, Baden se sentiu absolutamente à vontade para experimentar a mistura de samba, bossa nova, choro, jazz e ritmos africanos em seu violão, alcançando uma sonoridade que acabaria se tornando a sua própria identidade artística. Com vocês, aqui no Som do Vinil, a música genial de Baden Powell. Eu me lembro, eu com 11, 12 anos, eu peguei aquele Baden à vontade e dissequei aquele disco ali, eu pegava o disco, botava e naquele tempo era voltar a agulha, né? Eu tirei quase todas as músicas daquele disco de ouvido. Eu botava ali, ficava ali com o violão, tinha samba triste, tinha Garota de Ipanema, no Garota de Ipanema, rápido, a versão bacanérrima. Ele está na onda, no momento, em 1963, ele está em plena bossa nova, né? E já apresenta ali no meio daquela bossa nova, ele já está saindo fora dela. Eu tenho várias influências na minha vida, hoje eu tenho outras pessoas que eu aprendo ouvindo e tal, mas assim, como professor, verdadeiramente, assim, com aquela formalidade, podemos assim dizer, de sentar e de ser aluno, professor, de passar e de tocar e de dizer assim, a mão é assado, foi com o meu pai. Tem um violão antes dele e depois, né? Ele criou uma escola de violão e aí é isso. Não tem muito o que explicar, né? Por que o Baden te chamou a atenção? O que você ouviu ali que realmente te capturou? O Baden é uma escola de violão. Quer dizer, no Brasil a gente tem essa tradição de bons violonistas, desde o Garoto, de Lermão do Reis, tem muita gente. O próprio João Gilberto, que é uma outra escola de violão incrível. Mas o Baden realmente, ele conseguiu fazer uma fusão incrível do violão erudito que ele tinha estudado, com o violão popular, com o samba. Ele tinha uma pegada de samba que ninguém tinha. Então ele fazia aquela coisa de, é clichê falar isso, mas ele tinha aquela história que parecia que eram dois violonistas tocando, porque ele tocava o baixo e o ritmo. Por exemplo, essas músicas tipo Consolação, que é uma música emblemática e também berimbau, ele baixava, porque... Sem querer ser didático... Não, vamos lá. O normal do violão é isso aqui, né? Então ele baixava... Baixava um tom. Baixava a afinação... Para Ré, então ele ficava com esses dois Rés aqui. Então o baixo era uma coisa... Um ostinato que ele ficava aqui o tempo. A primeira vez que eu vi o Baden-Pau, eu acho que eu posso até contar essa história, foi meu padrinho, eu tinha uns 12 anos de idade, e ele me mostrou um Baden-Pau, mostrou... Eu me lembro que a primeira coisa que eu ouvi foi um canto de Ossanha, que eu fiquei alucinado quando eu ouvi. Aquilo me deixou maluco, eu já tocava violão, mas quando eu ouvi aquilo, eu falei, eu quero isso. Ele teve essa sacação de descer a afinação para o Ré e ficava uma... Ao mesmo tempo é uma... É um efeito... Cara, transcendental, assim. Você ouve aquilo, e com as técnicas de gravações da época, né? Sim, sim. Aqueles super microfones, malvulados, o violão ficava com um som desse tamanho, e com a patada do Baden aqui. Ele tinha uma técnica de violonista clássico aliada a essa coisa do samba, essa coisa da música brasileira ancestral. Então você mistura esses elementos, não pode dar em outra coisa. Ele conhece o violão internacional, o violão erudito, e ele traz essa informação toda para o Brasil, porque na verdade ele está fazendo a coisa mais brasileira, ele quer ficar no Brasil, ele quer investir na brasilidade. A brasilidade é esse candomblé, essa coisa de raiz negra. A brasilidade é esse candomblé, esse candomblé, esse candomblé, esse candomblé, essa coisa de raiz negra. E aí A CIDADE NO BRASIL O pai dele era, porque eles são todos do interior, né? Uma família que vem do interior para o Rio de Janeiro. E o pai dele era escoteiro e adorava o escotismo. Então, quando nasceu o filho, ele resolveu homenagear o fundador do escoteiro. Só que ele queria botar um nome completo, assim, porque o nome era Robert Thompson, sei lá o quê, sei lá o quê, Smith, Baden-Powell. Aí, eu falei, não, não vai dar. Aí, então, optou por Robert Baden-Powell, porque o sobrenome da família é de Aquino. Então, ia ficar aquele negócio no Robert Baden-Powell de Aquino. Não, 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 porque vai chegar no colégio, não vai conseguir escrever que isso e aquilo. Então, bota Baden-Powell. Eles optaram pelo mais difícil, porque durante, olha, a coisa mais rara era alguém acertar o nome dele de primeira. Ele já foi chamado de tudo, de Padre Paulo, de seu Bagre, em vez de ser seu Baden, já foi chamado de Beckenbauer. Tudo que você possa imaginar, exceto o próprio nome, as pessoas repetiam. É claro que o pai acertou quando botou ele para estudar com o Meira, que era a grande figura do violão da época. Ninguém mais do que, nem menos do que o Meira. Na casa dele tinha umas rodas de choro, umas coisas assim, com pexinguinha e tudo. E ele conheceu toda essa turma, Donga, pexinguinha, João da Baiana. O Donga era apaixonado pelo Baden, e Baden é apaixonado pelo Donga. Olha aí, eu vou achar um suco que tem um baguninho, tem um baguninho, o anão, o riraré, o lomar, o lomar, o lomar, o lomar, o cita de um uvé, daquê. Falei o africano, cantei a mazumba em Angola, cantei a mazumba em Angola, cantei a mazumba em Angola e agora falei em candomblé. Aqui naquele esculta já sabe. 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 O Badi se dava com pessoas muito mais velhas. O Pixinguim era amigo do Badi. O Badi também era alucinado com o Pixinguim. O Badi também era alucinado com o Pixinguim. O Badi também era alucinado com o Pixinguim. Eu acho que teve um pouco de influência do jazz sobre a evolução harmônica. Sobre a evolução rítmica, não. As raízes são africanas mesmo, completamente. Então, uniu as duas coisas e saiu assim um samba bonito. O Badi, nesse momento, já está em contato íntimo com o Moacir Santos. O Badi falou do Moacir, mas o Badi estimulou muito o Moacir, eu acho. O Badi foi o primeiro que gravou Coisa Número 1 e Coisa Número 2 naquele disco com o Jimmy Pratt. Então, o Badi era fascinado com o Moacir e o Moacir fascinado porque viu uma pessoa que estava totalmente identificada com aquele tipo de coisa e um estimulava o outro. O Badi foi o primeiro que gravou Coisa Número 2 naquele disco. E tem uma outra coisa também, esse violonista fantástico, tem lá do compositor dele, né? O lado compositor dele talvez seja mais incrível ainda, porque ele tem tudo isso, ele tem todas essas influências, então ele tem toda essa informação e ele misturava tudo isso e saía aquela música dele que ninguém entendia muito na época, o que era, porque era uma coisa diferente, tanto quanto a música do João também era diferente. Porque o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu sou a música. Eu sou a música. Eu sou a música. Eu sou a música. Ele injetou energia no violão brasileiro, Celso? Olha, pra mim ele é o cara que injetou energia no violão brasileiro. Essa técnica que os dedos ficam aqui fazendo, tocando desse jeito, quase que mordendo a corda. Mordendo. É, tentei. É quase percussivo, tem harmonia, mas é muito percussivo. O violão do baleano é muito percussivo, muito percussivo, e isso talvez seja uma das maiores características do violão dele, porque ele reproduz ali a bateria, o instrumento de percussão, as congas, o pandeiro. É incrível. Ele tem... Essa foi a grande sacada dele, foi de trazer para o violão a coisa percussiva que até então o violão não tinha muito. Agora esse disco tem uma coisa interessante, porque é um disco de violão com bateria. É aquilo que a gente falou antes. Você fez quase isso na música brasileira, né? Um disco de violão com bateria. Com bateria. É, até porque o Baden era todo o resto, né? Era um trio, na verdade. O Baden era o próprio baixista e o instrumento de harmonia. Então ele não precisava. O Baden era o trio. E ele e o baterista. O baixo e o violão. O baixo é ele, é. O baixo é ele mesmo, o violão é ele. É incrível isso, incrível. É engraçado que esse álbum ele traz... Ele abre com o Garota de Ipanema, uma gravação antológica do Baden, em que ele mostra todo o swing da escola dele, né? Diferentemente da levada do João Gilberto, ele marca bem a coisa dele ali, né? Dentro desse disco tem duas composições que já são... Que eu vi uma vez uma lista dele que ficou com o filho. Uma lista em que ele fala de afro-sambas, ele fala de sambas de temática afro. Ele divide assim, os afro-sambas e sambas de temática afro. E essas duas músicas que estão nesse disco, uma é candomblé, né? Candomblé é bem candomblé, é uma proposta totalmente já afro, diferente de tudo que estava se fazendo naquele momento. Ele tinha aquela coisa toda na cabeça, tinha a coisa dos terreiros de candomblé. Ele sabia todas aquelas batidas, todas aquelas células rítmicas, acho que não se diz batidas, acho que é... São as células rítmicas que se faz, que cada toque, não são batidas, são toques, é o toque de cada orixá, né? Então cada toque significa um orixá, a entrada de um orixá representa um orixá e tal. O Baden tinha uma intimidade incrível com isso e ele trazia isso para o violão dele. O Baden tinha uma intimidade incrível com o violão dele. O Ogan lá, sei lá, no terreiro lá de candomblé, ele está fazendo exatamente isso que ele está reproduzindo no violão. Essa composição aqui, a Consolação, dá para a gente dissecar bem assim, porque ela tem muita informação, né? Muita informação, e sobretudo esse lado de improvisador nato que tinha o Baden. Ele leva a música para onde tem vários climas, para o lugar que você quiser, entendeu? A música fica mais suave, a música fica agressiva, a música fica misteriosa, entendeu? Então ele explora todos esses modos de uma maneira excepcional e de acordo com o momento dele na hora. O Baden tinha muito essa coisa, tinha a música modal, né? Quer dizer, ela fica em cima desse... Em cima desse modo de... É um ré menor o tempo inteiro. E suas variações todas. Que o violão fica mais... Mais gordo. E ele sempre... O Mi bemol do violão, o acorde que é aqui, Aqui, com essa afinação, ele fica assim. Música O berimbao também tem essa jogada que você está explicando? Ele falou que quando ele fez o berimbao, você tem o... Só que ele falou que ele fez, mas ele queria transmitir uma imagem do mar. Só que ele toca isso com tanta... Óbvio que o mar às vezes está mais... Mas ele olhava para o mar e ele aí... Mas ele tocava isso calmo e olhando para o mar. Era mais no clima do mar calmo. E eu não sabia disso, mas ele disse que ele estava querendo transmitir essa imagem do mar. Aí... O que você quer do berimbao? O Jafo Sambos começou pelo berimbao, né? A ideia nasceu... A gente estava comentando sobre coisas afro-brasileiras e tal. E quando nós citamos o... O berimbau, o negócio. Eu aí comecei a fazer a música do berimbau. Quando eu começo imitando o berimbau, nós ficamos entusiasmados os dois. Fizemos a primeira música e depois seguimos a série. O que você quer do berimbau, nós ficamos entusiasmados os dois. O que você quer do berimbau, nós ficamos entusiasmados os dois. O que você quer do berimbau, nós ficamos entusiasmados os dois. O que você quer do berimbau, nós ficamos entusiasmados os dois. Antes do berimbau e antes do João Gilberto, essas duas escolas de violão, esse violão não existia. Isso não existia. Quando a gente pensa, isso é uma coisa impressionante. Se você pensar que antes do João Gilberto aquilo não existia, que hoje em dia você ouve e fala, ah, é uma bossinha. Bossinha? Ou é um sambinha. O Baden tocava um sambinha. Cara, isso é muito mais sério. Os caras inventaram uma coisa, inventaram um estilo, inventaram uma maneira de tocar. Uma frase que ele dizia para mim, ele falou assim, olha, para você dominar os seus instrumentos, você tem que ser escravo dele. Escravo no sentido de você ter uma dedicação séria para o instrumento, para você dominar ele e não ele te dominar o instrumento. Você tem que, obviamente, estar a serviço da música, mas a sua cabeça pensa, a mão tem que fazer. Se ele com 50 anos de carreira, eu vi ele sentado na cozinha, estudando 5 horas por dia, eu que tenho 20 anos de carreira, não vou fazer? Ainda nem 20 tem, sei lá. Maria Dine, posiciona aqui para o som do vinil o disco Baden Powell à vontade, dentro da carreira dele mesmo, do Baden Powell. Esse disco, ele tem uma coisa incrível, tem um jovem de 26 anos, cheio de vigor, e muita maturidade, porque com 16 anos ele já estava tocando nas rádios, já estava acompanhando gente. Então, com 26 anos, é como se fosse um cara de 40, é um cara maduro, é um disco de uma pessoa madura, bacana, né? Incrível, é importantíssimo na carreira dele, eu acho, é um divisor de águas, assim, né? Então, isso é uma característica nossa, é uma coisa bacana, você processa, aquilo não existia antes. Ninguém imaginava fazer uma coisa como aquela, agora depois daquilo... O que fazer depois daquilo, né? O mundo vira outra coisa. O disco Baden Powell à vontade foi o início de uma busca do próprio Baden pelo encontro da música brasileira com suas raízes africanas. Anos mais tarde, essa temática seria abordada na gravação do disco Os Afro-Sambas, com seu amigo e parceiro, Vinícius de Moraes. Mas aí, já é uma outra história. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, Daniel? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele ir de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico. Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico. E aí, ela é um clássico.